O de necessidade especial. Lourenço, de 11 anos, nunca tinha ido a um parque antes. A cidade do Natal, que tem brinquedos para garotada, foi um sonho. Ah, eu achei ótimo. Tanto é que a gente quase não sai de casa, vai para eventos nenhum. Aí nesse a gente, eu tive coragem de vir. E ele quis experimentar logo de cara a roda gigante. Sim, eu estou muito feliz. E lá foi ele. Pela carinha, nem precisa perguntar se gostou. Foi incrível. Foi mesmo uma tarde incrível para pais, mães e para várias crianças que muitas vezes não conseguem frequentar certos espaços públicos. É muita alegria. A gente nunca esperava uma atividade tão boa para eles. A ideia de organizar um dia só para crianças com algum tipo de necessidade especial partiu de uma mãe de uma criança autista. Ela esteve aqui com o filho e não conseguiu ficar por causa da quantidade de pessoas e do barulho muito alto. A mãe é a Magali, que hoje viu o filho Theo de 3 anos brincar como nunca. Só quem é mãe, quem é pai, quem tem criança especial na família sabe que, assim, qualquer deficiência, você sair com filho é muito difícil. A acessibilidade é muito difícil. A sociedade em si, às vezes, é muito complicado. Principalmente o autismo, que ele não tem características. Então, você olha para uma criança e você não sabe se ela é, se ela não é. A diferença foi o volume, a atenção das pessoas. Conseguimos posicionar pessoas melhores, um maior grupo de pessoas para poder dar uma atenção melhor, diferenciada, poder estar dando um lanche diferencial para elas, totalmente de graça, gratuito. Os brinquedos também, sem filas. A Ana, mãe da Aline, de 11 anos, também nunca tinha visto a filha autista se divertir tanto num espaço como esse. A partir do momento que a cidade do Natal foi aberta para nós, foi uma vitória e uma conquista enorme. A gente só tem gratidão a todos que puderam proporcionar esse momento. O Natal já foi, mas o presente para essa família só veio hoje. Pela primeira vez, Pedro, de 6 anos, também autista, conseguiu chegar pertinho de um Papai Noel e tirar foto. Maravilhoso. Tenho certeza que está sendo inesquecível. Que seja o espírito do Natal e de todos os dias, não é verdade? Tem outras notícias lá no GOMS. A gente vai encerrar com imagens ao vivo de Campo Grande, essa bela imagem depois do pôr do sol da capital. Boa noite para você. Até amanhã.